Sucesso novo, correndo balançado! Grau aí, louco e cd Eu sinto muito em te informar E já não adianta lamentar Quantas vezes teve a chance e mais despediçou Eu te dou no meu amor E a partir de hoje pode, gosta, segue o palio Já que tudo acabou Faz vídeo na barra, o som de paredão Você tá se enganando, mas a mina engana não E casa na JBL, escuta só o modão Faça a prensa pesada de arrastar chifre no chão E faz vídeo na barra, o som de paredão Você tá se enganando, mas a mina engana não Casa na JBL, só escuta o modão Faça a prensa pesada de arrastar o chifre no chão Você pode tentar se enganar Mas não me enganar, mas não me engana no coração Eu uso estilosa moda, olha esse seu empurro Eu sinto muito em te informar Já não adianta lamentar E quantas vezes teve a chance E eu te dando meu amor E a partir de hoje pode, gosta, segue o palio Já que tudo acabou E faz vídeo na barra, o som de paredão Você tá se enganando, mas a mina engana não E casa na JBL, só escuta o modão Faça a prensa pesada de arrastar o chifre no chão E faz vídeo na barra, o som de paredão Você tá se enganando, mas a mina engana não E casa na JBL, escuta só o modão Faça a prensa pesada de arrastar chifre no chão Você pode tentar se enganar Mas não engana o coração Tuma louçada ao vivo Vai meu amigo, quem quer joias? Uma é dois, tesouro no ouro só Feliz, tiquê, bora, meu patroquete Arredondas-primas Meu de luz, vem, ligar, fomega, tremei Meu filho do palio, fomeiro, mano, José Liguei GS1 Joga, sessão, para aí, meu estela Vai nascendo, vai trabalhando, equipe de vaquejada Forrando, malançado Representando do parque de vaquejada Aros Daniel Lopes Vem ele, para aí, meu vaqueiro E o meu é de um apontinho, o meu orói E seu Zé, pois é Todo vaqueiro gosta muito de mulher E seu Zé, pois é Todo vaqueiro gosta muito de mulher Olha o sucesso do meu balançado Representando a raqueira do meu Brasil Do AK, Felipe, com o Gaspois, o rei E o santo do grejo Tá vaquejado, balançado Vai tocando e a morena Vem dançando e o vaqueiro vai querendo Depois começa a disputar pela mulher E o vaqueiro é bom na pista Na conquista também é Toda história de um vaqueiro É sempre assim Arrumaram a mulher Pra fazer um vaqueiro Mas toda história de um vaqueiro É sempre assim Arrumaram a mulher Pra fazer um vaqueiro E seu Zé, pois é Todo vaqueiro gosta muito de mulher E seu Zé, pois é Todo vaqueiro gosta muito de mulher E seu Zé, pois é Pois é, pois é, pois é Todo vaqueiro gosta muito de mulher Grava em São CD Agora eu chamo o gol do Lorim O afronteiro do Calvi R.A. Leventos Bolinas da Longue Mercadorim Na vaquejado, balançado Vai tocando e a morena Vem dançando e o vaqueiro tá querendo Depois começa a disputar pela mulher E o vaqueiro é bom na pista Na conquista também é Toda história de um vaqueiro É sempre assim Arrumaram a mulher Pra fazer um vaqueiro Mas toda história de um vaqueiro É sempre assim Arrumaram a mulher Pra fazer um vaqueiro E seu Zé, pois é Todo vaqueiro gosta muito de mulher E seu Zé, pois é Todo vaqueiro gosta muito de mulher E seu Zé, pois é Todo vaqueiro gosta muito de mulher Puxa, Serginho Sucesso novo, busca nova Forró do Balançado Grava em solteiro, hein Forró do Balançado Forró do Balançado E olha onde eu vim parar Mais uma vez Mais uma vez meu coração Se apaixonou pela pessoa Errado Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha Não existia nada E tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tô aí O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Eu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar Olha onde eu fui parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha Não existia nada E tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber Sem saber E é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar Bora meu patrão Bora meu parceiro Jesse Portes Bora Zizinho De Irvoninho da Lua Aí um gol no 3 de Rússia Faca a Academia Tampino Bora Rogério Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te pedir amor É pra mim eu cuido mesmo Pronto e acabou Ela tem o arroz Eu quero a copa na pia Não tropeça no sofá Acho que o dedinho E a culpa não é minha E ela rouca demais E mancha as minhas camisas E não tem medo de olhar E quando ela tá Ou naquele dia E é isso que eu faço Os outros Mas você sabe que o esquema é outro Só falo isso pra malandro Não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te pedir amor É pra mim eu vou 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 Fazer propaganda de você Isso não é medo de te pedir amor É pra mim eu cuido mesmo É pra mim eu vou 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 Eu vou Eu vou Derrubar o boi do chão É minha profissão Eu sou raqueiro Eu sou o rei do cato Mas não sou pátria Sucesso da galera do forró da ONU Então não tenho moto e nem carro Mas sou feliz Do meu sertão Me dediquei Com a pega foi puxar garrote pelo ralo E me dá valeu Eu vou puxar garrote pelo ralo E me dá valeu Eu vou montando em meu cavalo Derrubando o gato Lá da porteira aí Eu vou sair do parado Derrubar o boi do chão É minha profissão Eu sou o vaqueiro Rei do gato Mas não sou o patrão Eu tô montando em meu cavalo Que dá pra poder sair Porque eu vou sair É disparado Derrubar o boi do chão É minha profissão Bora que eu sou o vaqueiro Rei do gato Mas não sou o patrão Fora meu parceiro O M&M divulgação De que cheira Estourou Luiz Fernandes Ai Sobrancês Academia Tão Fila Pra que o balançar Também sabe falar de amor Ou só o CD Loja, bela menina Loja que veste meu balançar Vai meu patrão Se eu tô usando a JTF Ajuda o paletão Com meus fracassos amorosos Me afastando de ti Não tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas eu te amo Que foi isso Que me deixou com o coração Tô calejado Morri de medo De se machucar Coração Tô calejado Pra se degrade Não vou ter que me escutar E que você vai me amar com força E nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim me esquece Se me quer mesmo pra você promete E que você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim me esquece Se me quer mesmo pra você promete Vai um fio de terremoto Parei de seguir de uva E tem lucro de divulgação Equipa de umzido Cabaré Equipe Os ceguinha de russa O hotel que te amou Veio os fracassos amorosos O hotel que te amou Eu tenho medo de mim Já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso Que me deixou com o coração Calejado 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 E que você vai me amar com força E vai ser louca Se não for pra ser assim me esquece Se me quer mesmo pra você promete Me estilosa, moda, loja que viveu A fronteira do Caldeu Academia Tampilá, faz a patrofilim Jogar Gesson, um palho cabuloso Tronjero, despedi, Jogar Fimai Para a voz do Anjo da divulgações Do que as fatisão Antilão, divulgações russa Vai do paredão, super choque Sucesso, forró do balançado Peguei minha sanfona pra começar o forró E o balançado tá tocando e a pegada é bem melhor Peguei minha sanfona pra começar o forró O balançado tá tocando e a pegada é bem melhor E a poeira tá subindo e os paredão tão tocando Prepara o outro pra que as novinhas tão chegando E a poeira tá subindo e os paredão tão tocando Prepara o outro pra que as novinhas tão chegando A diferença, menina, a diferença, menino Tô todo par, então tá todo mundo te ouvindo A diferença, menino, a diferença Olha o pé, dá o caixão na cara e as novinhas simbolidas A diferença, menina, a diferença, menino Tô todo par, então tá todo mundo te ouvindo E a diferença, a diferença Peda o caixão na cara, tô todo simbolidas Tô aqui, Felipe, divulgações Aí agora eu chamo meu locutor, mora, vai de melhor locutor Segura o swing, meu bateu o gel O homem da G.S. Piu, piu do palio, forró Peguei minha ação bonna pra começar o bom O balançado tá notando e o swing era melhor Peguei minha ação bonna pra começar o forró E o balançado tá notando e a pegada é bem melhor E a fueira tá subindo o paredão Prepara o outro e pra que as novinhas tão chegando E a fueira tá subindo o paredão tão tocando Prepara o outro e pra que as novinhas tão chegando E a diferença, menino, a diferença Piu, piu do palio, mas todo mundo me ouvindo A diferença, menino, a diferença, menino Peda o caixão na cara e as novinhas simbolidas Piu, 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 piu do palio, mas todo mundo me ouvindo A diferença, menino, a diferença, menino Peda o caixão na cara e as novinhas simbolidas Põe, piscão na cara, menino, a�이크업 Põe, piu, piu, pia, piu, pia, piu, mal vindo Em frente ao espelho eu ensaiei, com a forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez, não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação, segurando a minha mão, com um sorriso vai olhar pra mim Depois que tocar seu coração, se existir ou não, vai se tornar um sim Não deixa sua mãe virar minha sogra, que eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como punhado, só te peço isso e o resto eu corro atrás E deixa sua mãe virar minha sogra, que eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como punhado, só te peço isso e o resto eu corro atrás Bora meu parceiro, sou o bão do paredão de salite, e assaveiro, branca de neve é show Estilosa moda, loja que me vem, bora assistir o hipo E em frente ao espelho eu ensaiei, com a forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez, não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação, segurando a minha mão, com um sorriso vai olhar pra mim Depois que tocar seu coração, se existir ou não, vai se tornar um sim E deixa sua mãe virar minha sogra, que eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como punhado, só te peço isso e o resto eu corro atrás E deixa sua mãe virar minha sogra, que eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como punhado, só te peço isso e o resto eu corro atrás Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Pra você que me fez entender Pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Porra do balançar Meu patrão na dança Onde tá de Equipo toda forte Que minha paixão não é você Que minha paixão não é você Que minha paixão não é você Pra você que me fez entender Que sua mãe vai mostrar Que minha paixão não é você Que minha paixão não é você Eu dou Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você, obrigado por demonstrar esse amor falso. Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você, obrigado por demonstrar esse amor falso. Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você, obrigado por demonstrar esse amor falso. Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você, obrigado por demonstrar esse amor falso. Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você, obrigado por demonstrar esse amor falso. Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você, obrigado por demonstrar esse amor falso. Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você, obrigado por demonstrar esse amor falso. Estilosa roda Pizzarista rasca de milho do Iboque BRC de Vento Patrão Roberto de Maranhão Paredão do Rook Que putique dá lá e porra Vai cabelê Paredão super choque Paredão suquinho Agora eu vou chamar ele pro divórcio do Vardes Paredão Olha que avisa a mulherada é o divórcio do Vardes Tô solteiro, tô solteiro Olha que avisa a mulherada é o divórcio do Vardes Tô solteiro, tô solteiro Toma do paredão Porra do balançando ao vivação Tocando o caminhão gigante para o desce Carroca da tuba de caminhão Hoje eu largo da mulher Como é que tá? Show! Vou pra maquilhada solteiro E ela vai ver como é Que a gente faz o desmantelho Hoje eu largo minha mulher Como é que tá? E vou pra maquilhada solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz o desmantelho Carreguei o paredão e botei a botina Passei o WhatsApp chamando as meninas Tirei a aliança e botei o anel Ela vai ver que o divórcio do Vardes Tô perdendo ali del E avisa mulherera do divórcio do Vardes Tô solteiro, tô solteiro U EU Aviso a mulherera do divórcio do Vardes Tô solteiro, tô solteiro E olha que avisa mulherera do divórcio do Vardes E hoje eu largo minha mulher, e vou pra maquilhada solteira Ela vai ver como é, que a gente faz o desmantelho Hoje eu largo minha mulher, e vou pra maquilhada solteira E ela vai ver como é, que a gente faz o desmantelho Já recolhei o paredão, já botei a botinha Eu vi no WhatsApp, chão das meninas Tirei a criança, botei o anel, ela vai ver que no divórcio do vaque Tô bem pelo ar de mel, avisa a mulherada é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Olha a camisa a mulherada é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Olha a camisa a mulherada é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Olha a camisa a mulherada é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Cabuloso acessório, paredão, cabuloso, fora de edito Vem meu patrão, Everton Vião Equipe ponteira, pressão Vindão do camarão Fora Cléudência Moda Equipe de luz, fora que cachorro Meu parceiro Vinícius, meu gol esprecheadinho Que que divulga, haha Os fósseiros e os cimotos Show Olha a balança, sanfoneiro Toca essa sanfona Bota swing Que a galera dança Faz aquele solado Que o sorroseiro tira Aquele balançado Que o vovô se arrepia Olha a balança, sanfoneiro Toca essa sanfona Bota swing E a galera dança Faz aquele solado Que o sorroseiro tira Com aquele balançado O vovô se arrepia Vai ser de vagabundo Boca swing Aí meu filho Olha o swing É pesado Toca e o vagabundo Venceu a cuda Os paredões Aprovou E o povo tá dançando Balançando e comentando Ela é tão forroseira Que com todo o vovô Olha que o povo tá dançando Balançando e comentando Será que incomodou o vovô? Aí vô Desculpa aí vô Balançada que é diferente Copinha vagabundo Balança, balança, balança Vai balança, balança, balança Vai se incomodar o vovô Olha a balança, balança, balança Vai se incomodar o vovô Olha a balança, balança, balança Balança, balança, balança Recomoda o vovô Olha a balança, balança, balança Balança, balança, balança Recomoda o vovô Vai meu parceiro Matheus M.Tá Divulgação de Quixada Que nem louco É um parede Olha o vovô O vovô Olha a balança, sanfoneiro, e toca, toca, que toca, que toca, toca Que o povo dança, faz aquele solado, o roseiro vira Aquele balançado, e o povo se arrepia Vai, Sérgio, vai, vagabundo, volta aqui, swing, vai Olha o swing, é pesado, corre o vagabundo Nesse seu agudo, os paredes já provou O povo tá dançando, mas dançando, comentando Ela é tão forro, será que incomodou o vovô? Olha que o povo tá dançando, balançando, comentando Ela é tão forro, será que incomodou o vovô? Chupa aí vovô, essa daqui o salsê demandou botar na pegada Foi pra incomodar, vovô Olha a balança, 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 balança Incomoda o vovô Olha a balança, 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 balança Incomoda o vovô Pizzaria feita sempre Bora, Lé, só publicidade, equipe os bola Vale, que sonha na cartinha Equipe os inocentes, tá comigo Eu, Delante, NF, Omega 3 Equipe os cachaça do espinho R, F, Motlava, Jato, Bob Spoon Gigante, Paranês R, G e Pum Maredão, Beli, Piero Vai no véu, ao longo do CD Já vai ser o CD Balançada ao vivo Essas malandras, maçanhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau Rau, rau, rau Vem cá, favela, fica louquinha Então vem sentando aqui Essas malandras, maçanhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau Rau, rau, rau Vem cá, favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Vai, Tata Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Vai, vai, vai Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta aqui Olha o palio, caro, louco, Itabreiro Norte Meu parceiro, fazia, filho Pizaria, fleca, sempre O fita, é remoto, o marçanho, me sigo, atum Oi, cabeleleiro, ovo, te desceu Nessas malandras, maçanhadinhas E só quebra, o sol quebra, o sol quebra O brau, o brau, o brau Vem cá, favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Nessas malandras, maçanhadinhas E só quebra, o brau, só quebra, o brau Vem cá, favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Show? Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Tchau, tchau! Fala, moja do dia Jusano, senhor, pousada De onde, caba e raiz